Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, beleza? Deixa eu ver aqui, tá, só pra confirmar mesmo, pra ver se a Champions League vai começar hoje galera, e é hoje mesmo, tá? Vamos aí ter nossos dois primeiros jogos, um contra Juventus e outro contra o Great Betts, beleza? Eu vou fazer cinco jogos aí como normal, vamos jogar contra o Golden Gajax também. E é isso cara, vamos lá. Deixa eu ver a setinha azul, e vamos aí ver o que a gente consegue aí fazer. Deixa eu partir daqui. Eita, números de lá, tu são insanas velho. Ainda que eu vou meio falha aí no caso da Gripe né, então não liguem tanto se eu falo meio baixo aí, que eu tô com Gripe, beleza? Tá, deixa eu ver aqui minha habilidade, beleza, vamo lá. Partiu aí, primeira partida contra o Groningen. Olha só mano, tá cruzou certinho, eu acabeceei todo cagado né, mas. Tá de boa velho. Nossa, tomamos um golaço agora velho. Golaço mesmo, hein. Burner. O Burner, sei lá, é muito fácil. Nossa, isso não esperava, velho. Golaço. Mas é pros caras, velho. Hã? Nossa, tá bom, tá bom. Boa, Matavis. Caraca. E mete no maio. Nossa, mano. É difícil, cara, difícil. É difícil, cara. Não vai jogar nessa condição aí. Aí fica louco, fica louco, né, eu tive que jogar, mas. Vai, Scar. Ah, droga, mano. Tá bom, gente. Também está tentando, cara. Isso aí é louco, hein. Scar, não por conta mesmo, hein. Ai, o Groningen é muito chato, velho. Aí saiu o Remark, o Trolocadio. E tá pelo menos empate, cara. Derrota. A vitória, isso aqui não vai dar, né, mas. Onde tá empate, cara, pelo menos. Empate vai ser uma boa. Próximo jogo é contra o líder, a gente não pode vacilar, ó. Nossa, cara, estou fora da rede, mano. Tá louco de novo o cara que fez gol. Vem provável que eu saia agora, né. Viu? Setinha pra, setinha azul. Muito ruim jogar, velho. Vamos lá, velho. Vamos torcer que o time empatar, pelo menos. Ah, não dá. Agora já era, mano. Mano, esse Groningen é muito chato, velho, na moral. É, galera, não deu. Fazer o que, né, mais. O Groningen é muito chato mesmo, velho. Não tem jeito. Beleza, galera. Agora vamos jogar aí o clássico holandês. Viu contra a Jax, o líder, né. Que tá ali com nove pontos na nossa frente. É bem provável que a gente não ganha mais essa liga por causa disso, né. É, é bem difícil, cara, jogar isso aqui. Ai, ai. Depois vamos jogar a Champions League contra o líder italiano, né, só isso. Mas vamos lá, cara. Pra vocês verem aí que o Marcelato é... Quando você entra no time, o time fica ruim, né. Porque o PSG tinha ficado em... O PSG tinha ficado em segundo. Isolado. E... E agora estamos em oitavo, cara. Não faz sentido nenhum, né. Mas... Vamos ir tentando, velho. Não faz sentido nenhum, né. Não faz sentido nenhum, né. Olá Pedro, também é um prazer estar aqui hoje. Hoje é um joelho de permitir que esteja aqui hoje. E agora uma pequena ativisão por parte do Luís Pretajoubo. E agora uma pequena ativisão por cima das equipas que já encaixam. Faça uma grande batalha prática a luta. Com uma equipa a tentar em ser a vítima a outra. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. É uma enorme expectativa. Dá para eles aqui para pelo menos ficar um pouco mais perto dele na tabela. Para não ser impossível depois. Mas é muito difícil conseguir parar eles aqui depois de conseguir uma sequência de vitória. Isso seria o mais importante no momento. Mas eu sei que não vai ter como. A gente vai jogando, o que der a gente faz. Vamos lá. Ali é alto a Ivone. Agora entrou na área. Tem espaço para cruzar. Ah, droga, mano. Pô, estava lá, cara. Certeza que era gol. Ah, mas sempre tem, né? Sempre tem dessa. Ó. É. Tá lá. Samuel é o nome dele, velho. Um a zero para o PSV, hein, galera. Caraca. Foi meio que na raça ali que eu cabeceei. Depois a bola barrou no cara e depois eu peguei o rebote ali. O rebote não sobra, né? Olha lá. O lateral que estava atrás do goleiro ficou parado. Ele fica na... Na primeira trave ali. Na primeira trave, né? Não pude desperdiçar, né, velho. O goleiro ficou mais uma dessas. Tá lá. Isolando logo, não sei pra quê, né? Mas... Só por segurança, digamos assim. Vamos lá, então, velho. Nossa, fazer um gol no Clássico desse é muito bom, velho. Boa, velho. Olha isso. Nossa. Tá bom, tá bom. A finalização foi horrível. Mas que fácil, hein. Falar do maluco, ó. Boa, isso aí. Terminou o primeiro tempo e tá... Tá de boa, velho. Até que eles não arriscaram muito, não. Mas o meu time tá indo bem, velho. Bem demais, até. Vamos lá. Segundo tempo, hein. Segundo tempo, porque no próximo jogo já tem que desligar, velho. Tem que ter que estar quente, aquecido, velho. Isso é louco, hein. Boa, goleiro. Isso aí, deixa não. Isso aqui eles queriam descanteir só pra fazer gol de cabeça, ó. Quer ver? Vamos disputar esta bola no meio. Falei? Se torça. Se torça, tá doido pra fazer um gol já, mano. Não! Boa, goleirão! Que isso, hein. Pra que serve os goleiros, velho. Nossa, por que eu fiz isso, cara? Pô, meu Deus do céu, mano. Tô dando muito mole, velho. Não tô aproveitando as oportunidades. Boa, boa. Valeu, Toivone. Valeu, Toivone. Por que eu pudei pra cima, velho? Pô! Ah, mano, esse manete aqui tá começando a ficar ruim, galera. Desde ontem já. Vamos segurar, velho. Quatro minutos só, mano. Não toma gol, galera. Boa, isso aí. É de tudo, mano. Não toma gol, não. Vamos buscar até inferno esse gol aí. Boa! Bateu pro gol. Ah. Isso aí. Acabou, mano. Isso aí. Boa, Tino. Uh. Que clássica, hein. Gostei do jogo, gostei. Essa manete agora, acho que, galera, tá começando a ficar ruim. Porque ela tá redirecionando sozinha, né. Desde o vídeo ontem na Master League eu comecei a ter problema com isso já. Dominando pro lado errado, né. Não sei se é porque tá frio, sei lá. Não tem jeito de aquecer minha mão, velho. Se eu botar minha mão no fogo agora, mas... Fazer o quê, velho? Beleza, galera. Tive que pular aqui porque começou coisa da Champions League ali, né. Porque eu não tem jeito de fazer Champions League, você já sabe. Porque eu já me ferrei aí, mas... Já mais... Três vezes já com essa coisa da Champions League. Eu sempre tenho que pular, né. Senão eu vou dar treta. Beleza, a UEFA Champions League acabou de começar. E eu fui melhor jogador anterior da partida. A partida anterior, perdão. Agora chegamos ali em quarto, beleza. Vamos jogar agora esse jogo aqui contra Juventus. Vai ser nada fácil, né. Mas vamos tentar, mano. Vamos tentar porque... É Juventus, né, cara. Agora que ganhei do Ajax agora eu tô me sentindo meio confiante, né. Mas vamos lá. Partiu. Aí sim, hein. Champions League, velho. Finalmente. Bem-vindo. Estão de novo com Pedro Souto e o meu lado, Tânio. Luiz Prezes Lobo. Olá, Luiz. Olá, Pedro. Deixa-me também descer as boas vidas dos nossos espectadores. É um prazer estar aqui. Vamos ver se o desenrolar não tem conta, Luiz. E este pode ter medo de um grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que gostam de atacar e praticam do futebol. O céu continua cruzando e a chuva continua a vencer o estádio. Não dá nem pra ouvir, né. O da Champions League é muito barulho. Também... É baixo, né. Nesse país de 2014 eles botaram o da Champions League como se fosse no estádio, tá ligado. No pé de 2012, 2013. É como se fosse um... É como se tivesse o som ligado direto da caixa. Né. Aí dá pra ouvir bem melhor. Mas agora ficou um pouco mais realista o som. Aí quase dá pra ouvir. Mas vamo lá. Tá igual de verdade mesmo. Se... A Octavius ali bastes. Vamo lá, mano. Partiu. De trends. Sa-de. Cuidado. Anda chamando de Aonde está aqui? O queus. Uz! É uma coisa que eu... Que eu detalhar aqui É que vai ser difícil fazer gol no Buffon, hein. Nossa! Boa! goleiro saímos e agora o primeiro tempo que já foi mano vi nada de bom não realmente vi nada de bom não ser isso a droga muito difícil fazer com um bufão velho a coroa só um pouquinho mas não sei se o cara de trás vai pegar não isso caraca em eles vão marcar velho certeza impressionante mais o goleiro isso aí velho deixa não aca sempre jogador segundo secundário viu a mano que foi falta onde caraca eu tô uma irritação da da outra também pode uma raiva cara você tem um jogador secundário para marcar velho cara é muito chato isso não dá prever o movimento dele nunca é sempre a mesma coisa cara mesma coisa mesma coisa mesma coisa mesma coisa mesma coisa mas eu vou passar de novo uma que eu vou jogar assim cara uma fria ainda é pra jogar senão beleza agora veio contra o rkc aí batamos com a juventus na estrela tempo dos ligue nem mais fazer o que mano acontece essas coisas aí ó agora não sei se é o frio não sei se é eu que eu tô conseguindo jogar que porra mano caraca eu não sei porque na master league não tem esse cara aí com uma uma cela tem um ano lá é muito bugar uma estrada mas a de marcação é muito mais pesado muito mais pesado e é só comigo tá ligado com jogadores da máquina não fazem isso comigo eles fazem e sempre vão vim tipo assim com jogador do meu lado e um vindo do lado também só que atrás tá ligado vindo pra marcar eu não sei como isso era mais que saia desse cara a ating o contigo nós beleza um jogador secundário boa moleque isso aí eu aqui rapaz boa isso aí mano boa galera 1 a 0 pra nós isso aí vamos continuar mais um ah mentira velho tava lá já cara nossa passou muito perto velho olha isso ah passou muito perto velho daqui eu vi boa tocou isso golaço só que tá impedido ah que droga esse golaço velho caraca boa matada olha por pouco tá lá moleque mais um gol agora galera agora a gente já entendi como é que passa do jogador secundário velho rapaz já entendi já mas entendi peguei a mãe de novo caraca o jogador secundário as vezes se torna no primário é louco tem que aprender voltar a fazer essa jogada assim cara a ler quando os caras vão fazer carrinho fica bem melhor terminei o primeiro tempo galera beza zero já mano espero que eles não empatem velho que arruma sei lá a testemunia de empatar no finalzinho hein que eu vou te contar mas vamo lá não boa goleiro caraca fazendo milagre hein tá fazendo milagre esse goleiro boa isso ai goleiro nossa cães 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 ganhando é que não fazendo nada igual o jogo contra a jacques vai fazer o que tá bom mano ganhando ai 2x0 com dois gols meus isso ai velho mano tem que sentar essa mão que senão não vai dar não cara vamo lá agora ultima partida mais uma da champions league jogo agora contra o credit bet mais um time genérico da champions league vamo ver o que vai dar beleza beleza vamo lá setinha amarela e estamos em quarta ainda velho sério acho que a gente tava já em segundo pelo menos beleza todo mundo grudado ali inclusive a jacques perdeu né isso já dá uma chance pra gente já de seguir em frente beleza nossa armadilha tá em sétimo que vergonha hein vamo lá peraí rapidinho quero ver a inter de milão tá em segundo tá em segundo diz milão que é muito muito bom de jogar lá cara moral mas vamo lá agora velho partiu você é louco hein esse cara deve ser um dos clássicos lá do jogadores clássicos ocultos né tem que ser um dos clássicos que compre Boa, mano. Primeiro gol na Champions League, velho. Tá lá, mano. É nóis. Mais que merecido esse gol, hein. Corri pra caraca. Isso é louco. Oh, sei, Calstrom. Caraca, olha isso, mano. Acho que não ia fazer. O gol falhou. Mas o goleiro deu uma colaborada ali também. Mas tá lá, velho. O que importa é que o gol foi feito, mano. E é isso, mano. Vamos lá. 1 a 0 pro PSV. Não. Isso, velho. Deixa não, deixa não, hein. Vai, Tô Ivone. Vai, Tô Ivone. Vai, vai. Ah, tá bom, tá bom. Por mim sentou. Caraca, aí sim. Boa, tá bom. Primeiro gol no primeiro tempo, galera. 1 a 0 indo pra nós, velho. Tamo jogando bem demais, cara. Tamo conseguindo segurar a bola direitinho. Fazer bagulho também direitinho. Isso aí, 54% de posa de bola, cara. Tá facinho o jogo. Tá facinho. Vamos ganhar, cara. Esse time aqui, se ganhar, a gente é obrigado a ganhar, mano. Vamos lá. Olha só a trave. Quase o gol do meio de campo, galera. Caraca, mano. Ai, nossa. Nossa, ia pro gol, hein. O goleiro se esbarrou na bola. Caraca, hein. Ah, juiz. Que isso? Ah, gostei não, hein, juiz. Hum. Acho que tá bom, né. Ganhamos, pelo menos. Mas era pra eu... Era pra deixar o seguir em frente ali pro contra-ataque. Entendi não, juiz. Mas vamos lá, velho. Mas bom, galera. É tudo isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e seu favorito. Aí, beleza. Sete amarela. Próximo jogo aí. Jogo contra o AZ, né. Tipo, se liga e volta no vídeo que vem de novo, tá. Jogo agora contra o Manchester City, né. Nada fácil, nada fácil mesmo. Mas tá bom, cara. Pelo menos a gente ganhou essa partida agora contra o Quidditch. Aquela contra o RKC também. Foi muito importante. Tivemos aí apenas uma derrota no vídeo, né. Ganhamos a Jax também. Que é o líder, né. Estamos ali em quarto, como vocês podem ver. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É nóis, galera. Até semana que vem, hein. Intersa-feira. Alguma estrelato. Pra voltar normal, beleza? E é isso. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.